E o Bitcoin está formando um padrão de reversão de fundo muito conhecido, mas que ninguém está falando sobre isso. O famoso Bump and Run Reversal, que bottom, eu vou mostrar para você que na análise de hoje fica até o final, que isso aqui é muito importante, você vai aprender algo novo em trade para quem não conhece sobre isso. Eu sou uma das poucas pessoas que fala aí, acho que no Brasil, sobre esse padrão de reversão, acompanho bastante sobre isso. Realmente é um padrão importante de acompanhar, que poderia levar o Bitcoin a testar a região próxima de US$64.000. Então, vamos falar sobre isso. Também vou falar sobre análise de mais médio prazo em relação ao Bitcoin, porque eu acredito que qualquer correção que o Bitcoin faça acima dos US$38.000 seria extremamente saudável ainda. Então, vamos dar uma olhada sobre isso. Não esqueça aí, se você já puder, apertar o botãozinho do like, é muito importante. Se você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, que é importantíssimo. Se você acompanhar minhas análises de Bitcoin, você vai ver que contei a pedra para vocês, pessoal, isso aqui seria um padrão de reversão bump and run aqui, e a gente estaria na lead phase. Agora temos aqui a nossa bump phase, e acredito que o mais provável é o Bitcoin romper isso aqui para cima, formando um fundinho local, tá bom? Estou no long no Bitcoin nesse momento, com stop no último fundo. Vamos ver se o Bitcoin segura por aqui. No spot, voltei a fazer exposições aí para o Bitcoin. Boas exposições, tá? Então, fiz compras na região de US$68.000, também aqui agora. Estou com preço médio aí, muito provavelmente nessa região entre os R$59,00 e mais ou menos, sem fazer o cálculo ali. Mas acho que uma região para você comprar Bitcoin não seria uma má ideia. A primeira exposição que eu faço aí, de fato, nos últimos três meses, tá? Então, acho que está interessante. Mas vamos começar aqui primeiro falando sobre o nosso tempo, nossa tendência principal aqui do Bitcoin, né? E a tendência, de fato, é que é uma tendência de alta, né, pessoal? A gente chegou aqui agora, tivemos a nossa correção, estamos fazendo a correção, que agora qualquer correção acima de US$38.000, na minha opinião, aqui o Bitcoin é extremamente saudável, tá? Eu diria que esse Bitcoin voltar para a região aqui dos 47 até os 43, aqui seria muito bom, uma excelente zona para você fazer compras do Bitcoin, tá bom? Eu acho que a gente teria, você teria um risco muito pequeno com um retorno muito alto como ativo como o Bitcoin, tá? Na minha opinião, o Bitcoin vai sim com um futuro muito próximo buscar acima dos US$100.000, é o que eu acredito para o Bitcoin. Então, correções que a gente fizer para essas regiões aqui seriam excelentes por dados de compra, na minha opinião aí, tá? Por mais que a gente possa ter uma crise adiante aí, etc., eu acho o Bitcoin realmente, pela escassez, pelo que está acontecendo, porque a gente está vendo aí cada vez mais a redução do Bitcoin, você tem que acumular o Bitcoin, é a melhor ativo do mundo. E entender os fundamentos, eu vou dizer para vocês, e volto a repetir isso para vocês aqui, para quem não entendeu ainda, entender os fundamentos do Bitcoin vai fazer você ganhar no longo prazo, você vai parar de comprar shitcoin, você vai focar no que importa, que é o Bitcoin, tá? E por isso eu estou trabalhando aqui, inclusive, num treinamento sobre fundamentos, para explicar para vocês a parte, por que eu acredito tanto no Bitcoin no longo prazo, tá bom? Então, em breve vai sair do forno aí para vocês, fiquem ligados aqui no canal, vou mostrar isso para vocês, porque para mim mudou o jogo, tá? Quando eu comecei, de fato, a entender o Bitcoin, só entendi ali no final de 2019, 2020, sendo que eu já tinha comprado a Bitcoin há muito tempo, sem entender o que eu estava fazendo, para mim isso virou o jogo, e realmente comecei a performar melhor no mercado, porque eu não tirei o foco do Bitcoin, tá bom? Mas beleza, então qualquer correção que desejões, pessoal, aqui na minha opinião seria excelente por data, na minha opinião o risco muito baixo, o retorno muito alto, então assim, a questão, a correção é pesada que poderiam vir, se você estiver alavancado, mas se você estiver alavancado, se você tiver um gerenciamento de risco bom, na minha opinião é excelente, tá bom? Então eu acredito que a gente deve formar aqui agora um fundinho local para o Bitcoin, que eu estou apostando, e estou apostando no pullback aqui agora, para a região entre os 64 e 65 mil dólares, que eu estou acreditando aqui agora, eu acho shortar nessa região aqui é total loucura, apesar do fechamento semanal foi péssimo para o Bitcoin, eu acho que tentar shortar o Bitcoin aqui não seria uma ideia muito inteligente, esperaria um pullback aí legal para você tentar fazer um short, eu vou comentar na análise mais de curto prazo, tá bom? Então, se a gente puxar aqui no semanal, por exemplo, a gente estaria aqui na região de 68, seria próximo na região de 51 mil dólares, que seria essa região aqui por aqui, seria uma boa compra olhando aqui no gráfico semanal, no mensal a gente tem espaço ainda para corrigir, ainda mais, se puxar aqui toda a subida aqui no mensal, a gente tem aqui, pessoal, a gente tem 10 fundos aqui que a gente fizemos, até o topo, a gente tem aqui espaço para corrigir, 43 mil dólares, o Bitcoin poderia corrigir, e seria lindo se acontecer isso aqui, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, para isso acontecer, eu vou mostrar para você que precisaria acontecer no curto prazo, o Bitcoin precisaria confirmar um pivô de baixa, tá? Então, sem isso, a gente não teria a confirmação desse topo duplo, e o topo duplo, ele confirma de fato aqui, após a gente ter um pullback de fato ali, em região das regiões, e fizer uma confirmação com o pivô de baixa, tá bom? Isso é o mais importante, eu acho que tentar shortar o Bitcoin aqui não é muito prudente, na minha opinião, inclusive quem shortou ali se deu muito mal, vou mostrar para vocês na análise de sentimento, que a galera que shortou ali tomou porrada feia aí, então eu vou mostrar para você daqui a pouquinho sobre isso também, fica até o final do vídeo, deixa o likezinho que é importante, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar a análise de curto prazo aqui, eu vou fazer no outro vídeo separado a análise do Ethereum também, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, eu acho que o pessoal não vai assistir, quem quiser saber do Ethereum, então fica ligado aí no vídeo do Bitcoin, no vídeo do canal, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui agora, pessoal? A gente tem o famoso bump and run, que o Bitcoin agora inclusive está perdendo voluminho aqui, tá? Isso aqui é um pouco ruim no curto prazo, um pouquinho ruim que está acontecendo aqui no Bitcoin, tá? Na minha opinião, tem que segurar por aqui, cara, senão começa a ficar feio, tá? Eu estou com o stop colado aqui nessa região, 53 e 400, o meu medo todo é o Bitcoin querer buscar liquidez lá do Ethereum, o Ethereum tem mais liquidez abaixo, hein? Tome muito cuidado com o Ethereum, o Ethereum tem pontos de liquidez mais abaixo, como tem muito dinheiro para buscar, não duvido que as baleias do Bitcoin joguem o preço mais para baixo, para poder tirar a galera do Ethereum do jogo, tá bom? Lembre-se que o Ethereum estava muito bullish com o ETF, etc, estava para sair o ETF já, o Ethereum já não sei se não saiu aqui, era para sair, era dia 8 a princípio, era para estar se movimentando aí, vou tentar buscar notícias no dia de hoje aí, né? Então o que é esse bump and run aqui, pessoal? Olha só, a gente tem aqui um padrão, a gente tem esse padrão aqui, um padrão que eu comentei para vocês, que a gente tem uma lead phase, essa aqui seria a lead phase, que eu comentei para vocês no último vídeo, pessoal, isso aqui provavelmente deve ser a lead phase, a gente teria o bump phase, tá? Então quem quiser ver o vídeo aqui, eu comentei sobre isso aqui no link aqui de cima, falando a possibilidade de Bitcoin para 55 mil dólares, que a gente tem liquidez lá, exatamente onde foi o Bitcoin buscar, tá bom? Então a gente tem aqui, o que a gente tem para um padrão de reversão, um padrão aqui, o nosso bump and run aqui, a gente tem então uma lead phase, que é essa zona aqui principal, e uma bump phase, inclusive se vocês podem procurar ali sobre isso, aqui por exemplo no Trading View, eu achei esse conteúdo aqui de um trader chamado aqui Leo Felipe Sanger aqui, falando sobre isso aqui, obviamente isso aqui está falando de um top, de um bottom aqui, no caso de topo, é basicamente a mesma coisa, você inverte o gráfico, você tem um ângulo, inclusive o ângulo é dobrado pelo menos aqui, na minha concepção do bump and run aqui, a gente tem esse ângulo sendo dobrado, então aqui a gente tem uma queda, no caso aqui, dessa linha de tendência aqui, vamos pegar a linha de tendência principal, a gente teve uma queda aqui de praticamente dessa região 6% aqui até o fundo aqui mais ou menos, desse topinho aqui, deixa eu puxar direito aqui, então a gente tem desse topo aqui, dessa linha de tendência, a gente teve uma queda aqui até o fundo aqui mais ou menos de 8%, mais ou menos isso, e pegamos aqui agora dessa região aqui também, dessa linha de tendência até o fundo, você vê que tem praticamente aqui, quase o dobro aqui mais ou menos, Então, quase o dobro que a gente tem nessa queda Então, o primeiro critério que a gente tem para o Bumper não é isso A gente tem que ter da Lead Phase Para a Bumper Phase, a gente tem que ter quase o dobro aqui Dessa queda E também o ângulo aqui Se a gente puxar o ângulo dessa linha de tendência A gente pode ver que o ângulo da Lead Phase Que é isso aqui A gente tem um ângulo de praticamente aqui 20% E agora aqui a gente começou a formar aqui um novo ângulo Aqui um novo ângulo de tendência aqui Formou aqui de 40% Então, esse aqui a gente tem o dobro do ângulo O dobro da correção Então, aqui agora o Bitcoin segurando nessas zonas aqui Na minha opinião Se não perder esse último fundo Ou poderia formar um fundo mais baixo aqui Mas é realmente perdendo esse volume que seria péssimo Já perdeu esse volume Ficou feio isso aqui para o Bitcoin realmente, pessoal Ficou muito feio aqui Perder esse volume aqui não foi interessante O Bitcoin pode ir lá pegar liquidez do ETH Então, vamos ver se o Bitcoin forma aqui Segura nesse último fundo aqui Seria péssimo perder isso aqui Esse fundinho Mas estou apostando por enquanto Que o Bitcoin vai segurar por aqui Tá bom? Então, se o Bitcoin conseguir fazer esse rompimento Romper essa linha de tendência aqui agora Obviamente, né? Rompendo essa linhazinha aqui agora Que ele está formando Vou mostrar para vocês aqui agora sobre isso Essa linha de tendência aqui agora Se fizer esse rompimento aqui A probabilidade maior é a gente conseguir romper Essa linha de tendência aqui Buscar a região aqui dos 63, 64 mil dólares Que é a região que eu estou de olho para o Bitcoin É essa zona de Fibonacci Desse topo agora Desse topinho aqui fundo A gente poder estar Essas zonas aqui agora Dos 60 mil dólares 62 e 64, 800 Por aqui, tá? Próximos 65 mil dólares O que é importante a gente ver para o Bitcoin aqui agora, tá? O que é mais importante para o Bitcoin? O que a gente não quer ver para o Bitcoin, né? Então, a gente não quer ver esse pivô de baixo aqui Esse pivô de baixo seria uma confirmação Uma confirmação catastrófica Desse topo duplo do Bitcoin Que poderia levar a gente lá para a região dos 47, 43 mil dólares, tá? Então, o pivô de baixo seria o quê? A gente tem um fundo aqui local Poderíamos ter um topo Um topo local, no caso Que poderia ir até a região aqui dos 64, 65 mil dólares Região de 68 E esse pivô de baixo aqui a gente não quer ver acontecendo Esse pivô de baixo seria a confirmação Desastrosa De um topo duplo De um padrão de reversão de tendência grande aí para o Bitcoin Que poderia levar a gente a muito além aí dos 50 mil dólares, tá? Então, por enquanto, eu estou acreditando que a gente vai formar um fundo local aqui Esse padrão de reversão, bumper run para o Bitcoin Esse padrãozinho aqui, conforme eu contei com vocês Então, a gente tem os primeiros a zona de lead phase Bump E podemos reverter a partir daqui, tá? Então, eu acredito que deve formar alguma coisa por aqui assim E a gente buscar testar essas zonas de Fibonacci Devido à liquidez que foi buscada no Bitcoin ali nas últimas vezes, tá? Realmente, buscou muita liquidez nessa região aqui Toda o open interest que a gente teve aqui em cima, pessoal Lembrando aqui, né? Toda o open interest que a gente teve aqui em cima para o Bitcoin Ó, a gente teve muito open interest aqui E nessa região a gente teve uma decréscimo no open interest muito grande, tá bom? Então, aqui devemos formar um fundo local para o Bitcoin Se o fundo foi mesmo aqui, talvez a gente possa buscar um pouco mais abaixo, né? Nesse caso, eu serei estopado Eu vou ter que buscar uma nova reentrada no Bitcoin aqui, tá? Graças a Deus aqui eu fiz uma parcial Comentei para vocês sobre essa parcial aí no grupo VIP Comentei, pessoal Faça a parcial nessas zonas aqui de 57 Para você ficar tranquilo E agora vamos ver se eu vou sair fora de jogo aqui ou não Meu stop está colado no último fundo aqui E tem essa possibilidade Porque a gente perdeu esse volume, né? No curto prazo a gente perdeu esse volumezinho O Bitcoin não ficou muito bonito isso aqui não, tá? Não gostei no curto prazo sobre isso Até eu estava imaginando que o Bitcoin fosse segurar por aqui E fazer esse rompimento, tá bom? Então, o que eu estou postando aqui agora O Bitcoin é a formação de fundo nessa região Um padrão de reversão aqui Bump and run Nessa zona de preço Acredito que o Bitcoin não deve ir muito longe E olha só Não shortem o Bitcoin nessa região aqui, pessoal Porque, olha só Quem shortou aqui A gente teve liquidações obscenas aqui Não sei o que aconteceu com os shorts aqui Mas, pelo menos para mim, indicadores Está parecendo que a gente teve muita liquidez De shorts buscadas aí, né? Então, tem dia que aconteceu aqui Realmente indicadores ficarem estranhos De sentimento nessa região, tá bom? Mas não acho que é interessante Você shortar o Bitcoin por aqui não, tá? Eu acho que se você quiser buscar shorts aqui Na minha opinião Seria a partir aqui Essa zona aqui do 60 a 1.800 Por aqui Temos muita zona de open interest Mas eu acredito que o mais provável O Bitcoin Ele romper essas zonas aqui Romper os 64 aqui por aqui, tá? Então, eu estou postando no fundo local Para o Bitcoin Para testar essas zonas aqui em cima Porque a gente teve aqui Olha só como o open interest caiu aqui, ó Uma queda brutal aqui Muita liquidez buscada nessa região Então, essa liquidez Daqui de cima Muita gente perdeu dinheiro por aqui Então, é a zona que você tem que comprar Na minha opinião, tá bom? Então, falando mais sobre liquidez De Bitcoin Só para mostrar para vocês aqui agora O high block Olhando aqui de 6 meses A gente teria mais liquidez Na região de 50 mil dólares Mas eu acredito que com a liquidez Que foi buscada nessa região Aqui a gente deve formar um fundinho local Tá? Estou postando aqui agora O Bitcoin deve Deve fazer esse pull back aí Para essas regiões acima Que eu comentei Regiões Fibonacci Até onde ele vai Não sei Mas 3.2 para cima O Bitcoin deve testar Na minha opinião Então, estou aqui agora Nesse longo Bitcoin Espero não ser tirado de jogo Está muito próximo Aqui de ser tirado de jogo Espero não ser tirado de jogo Acho que o Bitcoin Vai ser uma região Meio complicada aqui Complicada Então, para mim Exposição Correções do Bitcoin Exposição aqui Stop no último fundo Tentar ver se o Bitcoin Consegue fazer esse pull back E o pivô de baixa Que a gente não quer ver De fato acontecendo O pivô de baixa Como eu comentei para vocês Não seria Nada bom para o Bitcoin No médio prazo Poderia levar Correções maiores aí Então, vamos ver Se forma esse padrão De reversão aqui Pode dar uma olhadinha Nos conteúdos na internet Você vai ver Que não estou inventando Sobre isso Aqui tem Inclusive o trabalho Do Bukowski Mostrando o bump And run reversal Top Tem o bottom É basicamente a mesma coisa Isso aqui É análise técnica pura Então, vamos ver Se o Bitcoin Consegue formar esse padrão E atualizar vocês aí Em outros vídeos Vou falar também No outro vídeo Sobre Ethereum Também fica aí No canal Fica ligado Se inscreve no canal Ative as notificações Para você não perder Nenhum vídeo E também considere Participar do grupo VIP do Discord Pessoal Participe lá do grupo A gente tem um grupo No Discord Está ficando bem interessante Vou deixar o link Aqui abaixo também Na descrição Comentário fixado Do vídeo Lembrando que você Pode participar gratuitamente Se você for trader afiliado Uma das corretoras Que eu mais utilizo aqui É a Buybit Cri sua conta na Buybit É uma corretora muito boa Você vai gostar bastante aí Não tem nenhum vínculo Com o Brasil Então, assim É uma corretora que não aparece Quando você pesquisa no Google Muito aí Mas é a corretora Que o pessoal mais utiliza Fora do Brasil E também Você está um pouco mais Blindado Contra essas loucuras Que o Brasil está fazendo Até inclusive Caçando Bitcoin Corretora das pessoas É terrível o Brasil Realmente complicado Então, crie sua conta Link abaixo Comentário fixado E a gente se vê Então Para mais análise Vou dar margina No etérico A pouquinho E atualizar vocês também Tá bom? Tudo mais é isso Um abraço A gente se vê Tchau A gente se vê